Será falta de sorte ou será o destino? Estou sempre sozinho, sigo triste o meu caminho Me entrego pra valer sempre de corpo e alma Acredito no amor que no fim me deixa mágoa Na madrugada contra estrelas sem planos Sem rumo à procura dos meus próprios sonhos Que se beberam no universo da decepção Eu quero um coração Deixe eu ser seu anjo Deixe eu cuidar de você Deixe eu cuidar de você O amor tem armadilhas, riscos, surpresas Por amar sempre demais Me torna fácil presa Será que estou errado por tanta sinceridade? Ou devo jogar sujo? Fugindo da verdade Fecho os olhos e me atiro nos braços da ilusão Quando o amor sobe intenso Vulcão e erupição Mas meu fim tem sido o mesmo Percepção e dor Só quero um amor E aí? Deixe eu ser seu anjo Deixe eu cuidar de você Deixe eu ser seu anjo Deixe eu cuidar de você Baby, baby, onde você está? Como vou te encontrar? Preciso acreditar Novamente que amar Não é seu sofrimento E que vale tentar Baby, baby, estive sempre aqui Você fechou os olhos Você fechou os olhos e deixou se iludir Agora quero a chave do seu coração Só não diga não Deixe eu ser seu anjo Deixe eu cuidar de você Deixa eu ser seu anjo Deixe eu cuidar de você 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 Muito obrigado Obrigado, Débora Eu que agradeço, eu amo a Sopacril Muito obrigada, valeu